O Lula é nosso presidente, já ganhou e assumiu Ou tu aceita ou cai fora do Brasil? Respeita a democracia desse jeito que já viu Ou tu aceita o presidente ou cai fora do Brasil Ele é nosso presidente, já ganhou e assumiu Ou tu aceita ou cai fora do Brasil? Respeita a democracia desse jeito que já viu Ou tu aceita o presidente ou cai fora do Brasil O homem tá trabalhando, quer pra combater a fome Já mandou ajuda à América Paudeia e a Nomami Agora fica esses bestas com essas caras de xibiu Ou tu aceita o presidente ou vai pra ponte que caiu E Lula é nosso presidente, já ganhou e assumiu Ou tu aceita a boca fora do Brasil Respeita a democracia desse jeito quem já viu Ou tu aceita o presidente ou vai pra fora do Brasil Ele é nosso presidente, já ganhou e assumiu Ou tu aceita a boca fora do Brasil Respeita a democracia desse jeito quem já viu Ou tu aceita o presidente ou vai pra ponte que caiu Vai que embora, carniça!